Eu quero saber se tem algum remédio, um medicamento, alguma coisa melhora a visão. Depende do problema. Então, vamos entender o olho. À medida que você, primeiro, se você nasceu milp, isso não tem, né? Estou falando de doenças degenerativas da vista. Então, à medida que você envelhece, você vai tendo mais dificuldade de chegar de perto. Você tem exercícios oculares, porque o músculo dos olhos vão ficando também, igual os músculos do corpo, ficam frágeis, daqui também são. Então, o olho é uma projeção do cérebro. Está certo? Então, você deve, todo dia, fazer um exercício para os seus olhos. Mexê-los. Mexer, você olha lá no fundo, volta, foca na ponta do nariz. Você quer fazer uma experiência? Eu quero que vocês façam e me contem, tá bom? Pede alguém aí na sua casa, você pega o dedo e vai andando até a ponta do nariz da pessoa e pede ela para seguir com o olho. Você vai ver, gente, que um olho segue e o outro fica reto. E a pessoa não tem consciência. E aí, essa pessoa, se você fizer um exercício com os olhos dela, andar para um lado, para o outro, para cima e para baixo, em círculos, aí o olho conserta. Depois vocês fazem isso e me contam. Você vai achar gente assim. E aí, essa pessoa, se você fizer um exercício com os olhos dela, e aí, você vai achar gente assim. E aí, você vai achar gente assim.